Música Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a minha flora e sei quem eu sou Tô preso em um quadro com graves de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz, ninguém eu matei Meu nome eu não sei, assinto com a X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou mexendo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está a apagar Hoje é o dia do meu julgamento Oh, doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Nesta longa estrada da vida Como é que não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançar no primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançar no primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço perdomigou E as listas se esvoreceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço perdomigou Minhas listas se esvoreceram E o final dessa vida chegou Valeu gente, se inscreva no meu canal, tá bom? Deixa aí o seu like e compartilha Valeu, um abraço